Olá! Depois de muito tempo, olha, já começou com um acidente, quase o celular caindo. Olá! Ah, é a Bruna e a Amanda. Diga oi! Isso acontece nas gravações, a gente fica assim. Segundo dia de gravação. Porque o que acontece? A gente fica gravando até 11 horas, 11 e pouca, aí tem reunião depois, aí começa a olhar como é que foi a imagem, etc. E a gente foi dormir tipo... Ficaram lindas. Ficaram lindas, mas a gente foi dormir uma e pouca da manhã e tivemos que acordar às 6. Porque ficaram tirando sal de mim. E aí, porque ela dorme de tampão de ouvido, gente. Eu acho legal a gente falar um pouco das nossas funções. Você tampou a câmera. Opa! Opa! A minha função é direção de arte, é trabalhoso, a gente fica arrumando cenário, corre com figurina, maquiagem... Desculpa demorar, ai, bati, olha, a gente já tá começando a arrumar as coisas aqui pro TCC, a gente já tá esvaziando isso daqui pra gente conseguir puxar. E eu vou postar algumas atualizações que a gente falou... Ah, Bruno tá dando tchau, Bruno dá tchau agora. Vai acabar o vídeo. Cadê você? Oi, Bruno. Vocês tão achando que arte é fácil? Não é. Não é? Não é. Estamos em pausa entre as gravações, então eu tô conseguindo gravar um vídeo. A gente tá vindo pra uma das últimas locações de hoje, que vai ser a fábrica de areia do TCC, que é num clube, se vocês conseguirem ver aqui. E, tipo, a gente tá desde 6 horas da manhã acordado gravando. Alguém disse problemas no set, tá ventando demais e aí não tá dando pra fazer o chroma key. E eu estou caçando um banheiro aqui no lugar onde é a locação e não estou encontrando. Mas, mantenho vocês atualizados se a gente conseguir fazer o chroma key. Estou gravando no meio da rua como um vlogger de verdade, um youtuber. Estou aqui com a Amanda. Por quê? O que a gente tá fazendo? A gente vai no mercado. Nós estamos indo pro mercado. Exatamente. Primeiro é o mercado, mas é pro TCC. Depois eu faço um vídeo com as queridas Amanda e Bruna, novamente, se vocês gostaram dela. E curte aí o vídeo pra elas saberem que vocês estão amando as participações delas. Não é mesmo, Amanda? É, ué. Amanda, tadinha, passou mal ontem. A gente gravou durante muito tempo debaixo do sol, usando até guarda-chuva. Foi desde manhã. Foi desde manhã. Foi, tipo, desde 11 horas. Foi desde manhã. A gente mal almoçou. E foi por isso que eu passei mal. Gente, eu vou parar de gravar porque a gente tá se perdendo. E pra essas pincel que tá na sua mão. Making of com o pincel. Tô com o nariz entupido. Oi, gente. É o outro com o dia de gravação. Graças a Deus. Só a Bruna acordou animada. Só a Bruna, porque eu acordei com o nariz sem capacidade de respirar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ai. Você tá gravando, né? Tá. Tá. Eu estou sem barba porque eu tive que fazer figuração hoje. Eu fiz cena de luta. Eu tenho hematomas pra poder provar. Não é mesmo, Bruna? Sim. Pois é. A Bruna tava lá. Ela viu a quantidade de vezes que eu tive que rolar no chão. Tá todo mundo com som. Tá todo mundo acabado. Mas só pra finalizar, eu ia dizer que... O TCC acabou, gente. Cadê a banca? Mentira. Não acabou não. Ainda tem a banca. Gente, acabou a filmagem do curta, tá? Nossa, estraga prazeres. Olha a estraga pra... Olha a embuste. Tchau, tchau, tchau.